Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Léo e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como utilizar o Notion Calendar. No dia 17 de janeiro de 2024, ao final de uma grande contagem regressiva ali no Instagram do Notion, eles fizeram então o lançamento desse aplicativo chamado Notion Calendar. Pra quem já acompanha o Notion sabe que, na verdade, esse aplicativo é o antigo Chrome, né? Eles só fizeram algumas modificações ali pra poder lançar agora como Notion Calendar. Basicamente, com o Notion Calendar agora a gente vai conseguir juntar diferentes bases de dados que a gente possui como calendário ou cronograma em apenas um local, que é o Notion Calendar. Então você vai poder agora sobrepor, por exemplo, as suas atividades pessoais, que você tinha uma base de dados separada, com as suas atividades profissionais em uma outra base de dados. Então você consegue juntar todas agora e visualizar em formato ali bem parecido com o Google Agenda. Inclusive, o Google Agenda, você também pode conectar e sobrepor com as suas coisas do Notion. Esse é o objetivo do Notion Calendar, conseguir unificar vários calendários em um só. Antes de partir para os exemplos, eu já vou responder aqui de cara o que é possível e o que não é possível fazer com o Notion Calendar, de acordo com as principais dúvidas lá no Instagram. É possível você unificar todas as bases de dados em apenas um calendário, pra visualização. É possível também você criar uma atividade no Notion Calendar e ele aparecer no Notion, assim como acontece também vice-versa. Porém, não é possível você visualizar no Google Agenda uma atividade criada no banco de dados do Notion. Então se você criar uma atividade de banco de dados lá do Notion, você consegue visualizar apenas o Notion Calendar e não no Google Agenda, entendeu? Então basicamente a ideia é você visualizar no Notion Calendar daí. Não é possível você conectar base de dados em um workspace onde você é apenas convidado. Então tem essa diferença aí de convidado e membro, mas se você for convidado de um workspace, você não consegue daí linkar essa base de dados no Notion Calendar. Eu vou estar deixando pra vocês aqui na descrição o site oficial do Notion, onde você consegue ter mais informações a respeito do Notion Calendar e também fazer download no seu Mac ou no seu Windows. Atualmente, dia 26 de janeiro de 2024, o Notion ainda não liberou a versão do Notion Calendar para Android. Então você consegue baixar no seu celular ou tablet apenas no iOS. Mas você consegue acessar o Notion Calendar no navegador da web ou baixar no seu computador Windows ou baixar no Mac, tudo bem? Vamos acessar o Notion Calendar. A primeira forma é você vindo diretamente nesse botão chamado calendário e ele vai te levar diretamente ao Notion Calendar clicando aqui. A segunda opção é você indo até uma base de dados qualquer e alterar o layout dela para cronograma ou calendário. Então nesse caso, a minha base de dados CCN Atividades Test está no formato tabela, porém eu dupliquei a visualização e já criei uma em calendário e uma em cronograma para mostrar para vocês esse exemplo. Então repare que aqui eu já tenho a opção de abrir no Notion Calendar e aqui também. Nos formatos restantes de tabela ou então quadro, lista ou galeria, ele não me aparece essa opção de abrir no Notion Calendar. Justamente porque quando nós estamos falando de calendário e cronograma, obrigatoriamente você tem que ter uma data para poder aparecer nessas visualizações. Então como a gente vai levar isso para uma agenda, também precisamos de uma data. Então ele só deixa você abrir se for no modo calendário ou cronograma. Outra forma de você acessar o Notion Calendar é fazendo justamente o download dele no seu computador ou no seu celular. Então eu vou clicar aqui de exemplo, vai abrir essa tela para mim, ele vai pedir para mim fazer login com a minha conta, então eu vou clicar aqui em fazer login no Google. Ele vai pedir para mim confirmar, vou só fazer aquelas etapas de continuar. Aqui eu vou dar minhas permissões a ele, então nesse caso você pode verificar aqui se tem alguma informação que você não quer dar esse acesso. Mas aqui no exemplo eu vou selecionar tudo de uma vez só e vou clicar em continuar. E agora ele vai pedir para mim abrir no aplicativo, porque nesse caso eu tenho ele baixado no meu computador, então eu vou aceitar. E pronto, aqui a gente já logou no Notion Calendar no computador com o meu e-mail do Notion. Feito o login no Notion Calendar, repare que a minha conta do Google já está conectada, porém eu ainda não tenho nada em relação ao Notion aqui no Notion Calendar. Ou seja, eu ainda não fiz nenhuma ligação com nenhum banco de dados, a única informação que tem aqui é de uma reunião que eu tenho lá no Google Agenda. Então eu vou mostrar para vocês agora como fazer a conexão com o Notion. Fazendo essa conexão com o Notion através do Notion Calendar, nós iremos clicar aqui em adicionar conta de calendário. Aqui ele vai mostrar para a gente de cara uma opção de linkar com outras agendas do Google, caso você tenha diversas contas de Gmail com várias Google Agenda, você vem aqui. Porém, no caso do Notion, nós iremos clicar aqui em Notion e clicar em conectar espaço de trabalho. Ele vai abrir para você um navegador onde você está logado com o seu e-mail e vai pedir as permissões de acesso. Então nesse caso é essa conta que eu vou conectar mesmo, que é onde está o exemplo, né? Vou permitir o acesso e aqui como eu tenho baixado, vou clicar em abrir Notion Calendar. Pronto, eu já estou com o meu Workspace logado e conectado com o Notion aqui. Repare que ele já puxou automaticamente uma base de dados sem eu ter que fazer nada, digamos assim, né? Apenas conectando a minha conta do Notion aqui no Notion Calendar. Ele puxou justamente o CCN Atividades Teste. Então tudo bem, eu já consigo visualizar aqui, junto aos meus calendários que eu tenho conectado, essa base de dados também de atividades. Repare que as informações estão aqui em cima, pois não tinha nenhum horário marcado ali no Notion em relação a essas atividades. Então eu apenas deixei os dias lá e não está mostrando com os horários aqui. Para mostrar os horários, eu posso arrastar para qualquer lugar aqui da minha agenda e ele já vai mudar automaticamente no Notion. Então se eu jogar essa reunião que estava marcada para o dia 23 e colocar que ela vai ser às 4 horas da tarde, ele puxa aqui para mim, ele atualiza para mim automaticamente o horário no Notion também. Então repare que aqui a reunião 2 já está com o horário marcado e com o horário de término, que foi aquele horário que eu acabei de configurar ali no Notion Calendar. E o contrário também é válido, se eu fizer alguma alteração aqui, ele também faz essa alteração lá no Notion Calendar. Então repare que na reunião que estava no dia 23, eu movi para o dia 22. Se eu voltar lá para o Notion Calendar agora, ele já irá mover para mim para o dia 22. Teve ali um pequeno delay, de eu reparar aqui no vídeo, que ele demorou talvez 2 segundos ali para poder fazer essa mudança, mas isso também envolve internet e muito mais. Queria dar mais um exemplo aqui de como alterar os horários dessas reuniões, então eu vou mudar para o formato de mês. Então agora eu consigo visualizar o meu calendário mensal e vou mudar a reunião do dia 17 para o dia 24. E também irei mudar o horário, aqui está como o dia todo, então se eu voltar aqui no da semana, ele vai aparecer dia todo, reunião, aqui também aparece dia todo. Então assim, se você preferir a visualização do mês, para alterar o horário, você pode clicar aqui, desativar essa opção de dia todo, daí você coloca, por exemplo, eu quero que a reunião seja das 10h30 da manhã até as 11h30, por exemplo. Então ele vai alterar aqui o horário e vai alterar no Notion também. Voltando aqui para o Notion, já alterou, reunião das 10h30 às 11h30, tudo bem? Beleza, Léo, eu estou começando a entender, só que quando você conectou a conta do Notion lá no Notion Calendar, ele já puxou uma base de dados com a informação aqui do CCN Atividades Test, que é uma base de dados de exemplo. E se eu quiser conectar outras bases de dados, ele não tenha puxado automaticamente lá para o Notion Calendar. Como que eu faço para conectar, juntar todas as bases de dados lá no Notion Calendar? Então para isso, eu trouxe de exemplo aqui dois templates, o CCN Empresa e o Pessoal. Então eu vou pegar basicamente ali os compromissos principais de cada um e jogar para o Notion Calendar. Vou começar aqui pelo pessoal, então vou puxar aqui a nossa parte de compromissos. E aí para fazer isso, como ele já está no formato de cronograma, é só clicar em abrir o Notion Calendar. Então eu vou clicar aqui. Ele vai carregar um pouquinho. E pronto, já puxou para mim aqui essa base de dados chamada Pest de Pessoal Compromisso. Bom, repare agora nas cores, que a gente tem aqui as minhas informações do Google Agenda na cor azul, que é essa reunião do Meet aqui. Nós temos feriados nacionais aqui na cor verde do Google Agenda. Nós temos aqui em azul, tanto a minha atividade da base de dados de teste, quanto a da base de dados do pessoal. Então para facilitar, eu vou mudar aqui as cores, para ficar um pouco mais intuitivo. Vou pôr aqui do pessoal, geralmente a gente utiliza a cor verde. Para atividades aqui eu vou pôr amarelo e para o feriados do Brasil eu vou mudar aqui para roxo. Só para ter essa diferenciação aí nas cores. Voltando aqui para o Notion, irei conectar agora com o CCN Empresa, uma base de dados também de reuniões do compromisso. Então eu vou clicar aqui, já está em formato cronograma, né? Então é só clicar em abrir no Notion Calendar. Ele vai carregar e pronto. Dessa vez ele me trouxe aqui na cor roxa, então eu vou deixar aqui na cor azul, porque eu sei que o CCN Empresa é azul e o CCN Pessoal é verde. Então agora batendo o olho, eu já sei as informações que eu tenho, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal em um local só. Bom, a gente já conectou três bases de dados de um mesmo Workspace. Mas não teria necessidade, se você quiser conectar outras contas de e-mail do Notion, ou outros Workspace, é só você clicar aqui em adicionar conta de calendário. Vim no Notion, conectar com outras contas do Notion, ou então conectar com outros Workspace. Nesse caso aqui eu só tenho um, né? Mas você pode estar conectando quantos Workspace e quantas quiser. Tudo bem? Beleza, Léo. Só que e aquelas configurações de horários que a gente faz no Notion para alterar de 12 horas para 24 horas? Porque aqui está aparecendo 8pm, 6pm, em vez de aparecer aqui, por exemplo, 6 horas da tarde, 18 horas. Então como que faz para mudar essa configuração? A gente vem aqui nessa setinha, Notion Calendar Configurações. Daí tem algumas diversas configurações aqui, na verdade, como por exemplo, ocultar finais de semanas. Então fica só de segunda a sexta, se eu deixar isso aqui desabilitado. Então aparecendo, mostra sábado e domingo. Beleza. Tem também escolher aqui para começar o dia na segunda, é uma opção às vezes interessante, caso você prefira. Eu vou deixar aqui no domingo por enquanto. E vamos rolando aqui para baixo até aparecer essa opção aqui, ó, Formato de Hora. A gente pode mudar então para o formato padrão de 24 horas. Então é só clicar aqui, fechar. Ele ocultou aqui por algum motivo, mas é só clicar aqui em habilitar novamente. E pronto, vai estar aparecendo aqui nossos compromissos com aqueles horários que nós estamos acostumados, né? Beleza, Léo. Só que quando você mostrou para a gente a conexão com aquela base de dados de teste, você só tinha uma base de dados. Agora que você tem três, como que eu faço para poder lançar algum compromisso e poder escolher para qual base de dados que esse compromisso irá lá no Notion. Então, por exemplo, a gente vai marcar aqui de cortar o cabelo às 3 horas da tarde do dia 27. Eu quero que apareça lá no meu CCN pessoal, né? Na minha base de dados de PES Compromisso. Eu vou lançar também uma reunião com o cliente no dia 31. Eu quero que apareça lá no AMP Reuniões Compromisso, que é a minha base de dados do CCN Empresa. Então, vamos lá. Vamos criar agora com vocês isso aqui. Eu vou mudar aqui para a semana só para poder ter uma facilidade na hora de escolher os horários aqui no lançamento, beleza? Para fazer isso, escolher qual base de dados que eu vou lançar, é só clicar em cima desses quadradinhos coloridos aqui. Então, quando eu clico, ele está basicamente selecionando qual que é a base de dados que eu irei interagir nesse meu calendário. Então, clicando aqui em PES Compromisso, eu vou vir no dia 27, às 3 horas da tarde. Vou clicar com o meu botão esquerdo e vou arrastar até o horário final, digamos que seja uma hora ali. Então, cortar o cabelo. Só dar um Enter e pronto. Ele já lançou para mim lá no Motion também, na base de dados de compromisso. E aqui, Notion Calendar, tudo bem? Mostrando aqui como ficou no Notion. Então, a gente tem aqui os nossos compromissos. Cortar o cabelo no dia 27, das 3 às 4. Voltando aqui para o nosso Notion Calendar, eu irei lançar, então, uma reunião no dia 31, às 3 horas da tarde, lá no CCN Empresa. Então, para isso, eu vou vir aqui às 3 horas da tarde. Botão esquerdo, arrastou. Reunião com o cliente. Aqui eu vou escolher o horário de término, vou pôr 1h15 dessa vez. E pronto. Só dar um Enter ali, ele já vai ter lançado também o nosso Notion. Voltando aqui, reunião com o cliente, às 3 horas da tarde, tudo bem? Bom, dando um exemplo agora no Google Agenda, eu vou criar aqui um compromisso e vou ver como que aparece lá no Notion Calendar. Então, aqui eu vou também segurar o botão esquerdo apertado em qualquer dia aqui da semana. Vou dar um título, reunião 5. E vou clicar aqui em salvar. Beleza. Vou dar uma arrastada aqui para o dia 26. Vamos dar uma olhada como que ficou lá. Então, vou mudar aqui para hoje. Semana já apareceu aqui, né? Reunião 5. Teve um delayzinho, mas ele já... Lembra que eu criei num dia e arrastei para o outro, né? Então, esse foi o delay que ele teve para fazer essas alterações aqui. Ele sobrepôs também com uma reunião interna que nós teremos aqui, justamente por estarem no mesmo horário, né? Então, acontece isso. Se você marcar várias coisas no mesmo horário, ele irá sobrepor, tudo bem? Uma outra função bem interessante aqui do Notion Calendar é que você pode compartilhar com outras pessoas horários de sua agenda para que elas marquem ali reuniões com você. Então, por exemplo, eu vou aqui na semana que vem, deixar minha agenda aberta para pessoas marcarem reuniões comigo na segunda, na terça e na quinta, das 10 às 2 horas da tarde. Então, eu vou ter 3 dias da semana que eu irei atender das 10 às 2, onde a pessoa pode marcar uma reunião comigo. Então, para fazer isso, a gente clica aqui em compartilha disponibilidade e seleciona com o mouse mesmo qual é a janela que você vai deixar disponível para fazer esse agendamento. Então, eu vou clicar aqui na segunda-feira às 10, segurar e arrastar até 2 horas. Na terça-feira a mesma coisa, seguro e arrasto. E na quinta a mesma coisa, seguro e arrasto. Se eu pegar e desativar essa opção aqui, eu vou ter apenas uma informação, né? Se eu clicar aqui em copiar, ele vai copiar para mim esse texto, onde a pessoa vai poder ler e entender quais são os horários, beleza? Só que se eu deixar isso aqui ligado, daí sim a pessoa vai poder clicar nesse link aqui e agendar comigo direto através desse link e já marcar para mim, tanto no nosso calendário, quanto no calendário dela que ela vai ter essa reunião. É claro que o tempo de execução dessa reunião você pode alterar aqui também. Nesse caso, eu deixei aqui 30 minutos, mas se fosse reuniões de 1 hora, você pode deixar marcado aqui 1 hora. Eu vou deixar 30 minutos mesmo, daí eu vou clicar aqui em criar, clicar nesse link aqui ou clicar aqui em copiar, só para pegar essa informação. Então, agora se eu abrir esse link no navegador, ele vai me dar essas opções aqui. Então, eu tenho aqui no dia 29, no dia 30 e também no dia 1º para fazer esse agendamento de reuniões, né? Então, eu posso escolher 10 horas, posso escolher 10 e meia, 11 horas, 11 e meia, meio-dia, meio-dia e meio, até 1 e meia, que daí, consequentemente, vai dar 2 horas ao término da reunião, tudo bem? Então, daí vamos simular aqui que eu vou fazer um agendamento. Se eu clicar aqui em meio de e-mail, eu coloco qual que é o e-mail, né, que eu vou fazer esse agendamento. Nesse caso, vou pôr aqui cafécomnotion.gmail.com e clicar aqui em agendar uma reunião. Beleza, a reunião foi agendada, foi lá para o meu calendário pessoal e veio aqui também para o meu Notion Calendar, que eu tenho uma reunião comigo mesmo, no horário aqui, do meio-dia e meio até 1 hora, tudo bem? Bom, essa reunião que eu criei de exemplo foi bem básica, mas repare que você poderia preencher outras informações, como, por exemplo, colocar uma descrição para essa reunião, ou então adicionar um local, adicionar documentos anexado, ou conferência, né? Então, se for no Google Meet, você pode deixar isso aqui ativado, ele já vai também gerar um link automático para você entrar na reunião. Então, é bem interessante, principalmente aí para marcar reuniões com clientes, né, ou se você presta consultoria, ou algum serviço de atendimento, por aqui você gera a tua agenda, manda o link para a pessoa, ela marca, já vai ter reunião online e tudo mais. Tem também aqui adicionar participantes, né? Às vezes esqueceu de alguém, você coloca o e-mail dela aqui e já adiciona também a reunião. Uma informação bem importante para vocês é que se eu aplicar algum filtro na minha visualização de base de dados aqui, ou na base de dados original, e abrir lá no Notion Calendar, ele também irá aplicar esse filtro. Então, por exemplo, se eu quiser conectar essa base de dados de atividades, porém, eu quero filtrar apenas as atividades que estão como responsável a minha conta do Notion aqui, então, digamos, nesse caso não tenho nenhum, eu vou criar aqui um exemplo, uma atividade de projeto, vou chamar de projeto 1. Então, agora, se eu abrir esse projeto 1, vou até puxar aqui um modelo de página, ele vai estar marcado como responsável o meu nome aqui, a minha pessoa, né? Então, se eu clicar aqui em abrir o Notion Calendar, ele vai conectar para mim essa base de dados de atividades, porém, apenas com as atividades das quais eu sou responsável. Então, repare que eu tenho aqui esse projeto 1, ele não tem horário, né? Então, está como o dia inteiro, então eu só vejo uma atividade. Se eu tivesse deixado sem o filtro, iria aparecer diversas atividades aqui. Então, só para complementar o que esse filtro também pode fazer, se eu marcar esse projeto aqui como concluído, nessa minha base de dados aqui, ele está filtrado para não aparecer os concluídos. Então, o que vai acontecer? Se eu voltar aqui no Notion Calendar, ele também irá desaparecer. Então, se você deseja ter um local onde você precisa ver no Notion Calendar o seu histórico de atividades, é interessante você criar uma visualização lá no Notion e deixar sem esse filtro de ocultar ou não a sua atividade ou projeto concluído ou desmarcado, por exemplo. Bom, como teclas de atalhos, nós temos aqui a principal que é o Ctrl K, onde você consegue, depois de apertar Ctrl K, apertar mais uma tecla como, por exemplo, C, para criar um evento, compartilhar a disponibilidade, reunião com... Então, tem diversas teclas de atalhos aqui. E pode também apertar o Ctrl Alt K, que é bem interessante, para aparecer aqui em ordem quais são os seus próximos eventos. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre o Notion Calendar. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.